Eita piga mano, vamos lá rapaziada, papo reto, que música foda, Ana Castela, falei errado no começo do vídeo, Ana Castela Mano, que música foda, eu curti bastante esse ritmo, tá ligado família, eu não sou acostumado a gravar tipo esse tipo de música Eu curto mais, sabe, Hungria, mas essa aqui ficou muito foda, é o DVD, tá ligado E tipo essa música, tipo, que é uma energia muito boa mano, sabe, uma energia pra você pular, pra você curtir mano, sabe Diferenciada, tipo, essa música, tipo, tem uma energia que você, tipo, se sente em outro mundo mano Sabe, aquela energia boa de você tá ali curtindo, aproveitando, qualquer coisa Fala minha família, tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo, rapaziada Rapaziadinha, já gravei três vídeos, eu estou tomando meu gin tropical, tá ligado Porque eu estou tomando só uma sequência de vídeo tomando essa taça de gin Se inscreve no canal, ativa o sininho, se você tem aquele sonho mano Nunca desista, a fainé começa a crescer, o dia vai chegar o dia Gosto de começar passando motivação sempre, agradecemos a Deus, porque o meu canal tá crescendo bastante Sem precisar passar por cima de ninguém Rapaziada, hoje eu vou na sua onda diferenciada, é meio que um sertanejo puxado pro trap, tá ligado E é isso aí, Ana Castelo Pat Alok, Pat Hungria Bora gravar esse actifoda, eu nunca te gravar esse tipo de música, sabe Porque é um sertanejo puxado pro trap, e é isso aí mano Bora gravar esse actifoda, porque está em alta E pra mim entender um pouco da Ana Castela Ana Castela, Ana Castela, falei errado, falei Ana Castela, mas não importa, bora gravar esse actifoda Entendi esse final Começando hein Maldade 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 No céu da sua boca hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça No céu da sua boca hoje tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chapéu cabe você também Vem acabar com meu sossego na roça Vem acabar com meu sossego na roça Vem acabar com meu sossego na roça A situação alta, a situação na cartela A loja De um lado pro outro Cabo sossego Cabo sossego Eita piga mano Vamos lá rapaziada Papo reto que música foda Ana Castela Falei errado no começo do vídeo Ana Castela Mano que música foda Eu curti bastante esse ritmo Tá ligado família Eu não sou acostumado a gravar tipo esse tipo de música Eu curto mais sabe Hungria Mas essa que ficou muito foda É o DVD tá ligado E tipo essa música Tipo que é uma energia muito boa mano Sabe uma energia Pra você pular Pra você curtir mano Sabe diferenciada Tipo essa música Tipo tem uma energia Que você tipo Você sente em outro mundo mano Sabe aquela energia boa De você estar aí curtindo Aproveitando com aquele pessoal mano E o Alok mano Fica muito foda A união do Hungria Do Alok Da Ana Castela Mano Tá correto É isso aí mano Ana Castela já canta aquele ritmo Sabe de sertanejo puxado E o Hungria Canta com o trap Mais de motivação E o Alok é o DJ Tá ligado Ficou tudo perfeito A energia da música mano Tá ligado família Se você ouvir essa música Mano Mano Que música foda Fala pro resto Curte bastante rapaziada E se você gostou Desse react foda Se inscreva no canal Ative o sininho Se você tem aquele sonho Nunca desista Apenas começa Acredita Porque um dia Vai chegar o dia Nada para não ser possível Quando eu Você é aquela pessoa Tá lutando Acreditar Não tá persistindo Sem precisar passar Por cima de ninguém Falei rápido Rapaz eu sou a máquina Não paro Tá ligado Tamo junto Mas o react do moleque Mais foda de São Paulo Tamo junto Tem